Galera, 5 coisas que eu vou falar agora pra você Uma indiana sempre vai escondido com uma mulher brasileira Você precisa, você tem que descobrir que ele está dizendo a verdade ou mentira Mas ele vai sempre escondido quando você vai aceitar uma amizade Ou muito longe, mesmo com muito tempo Você vai ver que esse rapaz vai dar certo pra mim ou não 1 ano, 2 anos, 5 anos, quando você vai conversar Você vai entender tudo sobre indianos Sobre mentalidade de homens indianos Qualquer coisa, sobre seu amigo também Então, 5 coisas muito mais importantes Você tem que assistir a todo esse vídeo Vai tirar toda sua dúvida de, como que é, 2 coisas Primeira coisa, quando ele é solteiro Outra coisa que eu estou escrevendo Caçado Solteiro ou caçado 5 coisas vai escondido sempre com você Então Mais uma vez novo vídeo com o professor João Indiano Que todo dia e noite ensinando sobre cultura maravilhosa Que Deus me deu Se você gosta da minha vida, tem que deixar muito mais seu like Por favor, tá bom? Compartilha, comentar sua opinião Que outras pessoas, quando vai assistir a esse vídeo Primeira vez, você vai olhar todo o seu comentário Porque você tem experiência Você pode ajudar outras também Você já sofrou, mas tem que ajudar outras também Como que eu ajudo aqui, sem valor Tá bom? Então, galera Coisa como que é Primeiro, eu vou falar sobre solteiro Quando seu rapaz, seu amigo, seu indiano Seu homem Ele é solteiro Então, qualquer coisa Ele vai escondido Você Mas Antes de começar esse vídeo Eu vou falar Que todo homem Não é igual Primeira coisa Tá bom? Segunda coisa Todo homem Não Mentindo Depende de seu amigo Depende de situação De seu amigo Tá bom? Tudo não Assim Não Fala assim Que todo mundo Tá bom? Só uma pessoa Que você conhece Só uma Tá bom? Então Primeira coisa Para solteiro Ele Vai falar Para você Primeira coisa Qual que é a idade Ele tem 20, 25, 30, 40 Qual que é a idade Ele tem Quando ele é solteiro Ele vai falar Que Eu Nunca Namorei Tá bom? Ele vai falar Eu sou Solteiro Mas Eu nunca Namorei Você tem que Só entender Agora Tá bom? Outra coisa Não pensando Que ele já Namorou Isso é outra Coisa Mas Ele vai falar Ele namorou Ou não namorou Você não sabe Mas Ele vai falar Eu nunca Namorei Eu Nunca Bezei Isso não Que ele tá mentindo Ele Ele Pode dizer Verdade Tá bem Mas Eu tô Explicando Só coisa Que ele sempre Vai dizer É Eu Solteiro Eu Nunca Namorei Eu nunca Bezei Eu só Olha Eu só Vizem 30 anos 35 anos Eu só Vizem Depois Eu Eu Te Amo Isso Tudo Coisa Ele vai Falar Pra você Agora Entende Tudo Homem De Indianos Outros Países Paquistão Que você Conhece Que você Muito Mais Acerta Amizade Pelo Facebook Pelo Facebook Então Galera Tudo Homem Já Namorou Isso Não É Garantia Tá Bom Ele Já Namorou Isso Também Não É Garantia Ou Ele Ainda Não Namorou Isso Também Não É Garantia Ele É Virgem Você Não Sabe Você Tem Que Sabe Disso Homem Não Tem Virginidade Primeira Coisa Mulher Tem Entendendo Mulher Tem Homem Não Tem Entendendo Você Está Dizendo Todos os Dias Com Eles Que Ele Falando Eu Sou Virgem Homem Como É Virgem Homem Eu Vou Falar Agora Não Você Tem Que Entender Sem Sua Cabeça Tem Que Falar Direto Para Ele Você É Homem Você Não É Mulher Que Você Vai Tirar Sua Virginidade Ele Masturbando Ele Fazendo Muita Coisa Então Como Que Ele É Virgem Não Ele Não É Virgem Tudo Homem Não É Virgem Nada Sim Isso É Outra Coisa Que Ele Dizendo Que Eu Nunca Namorei Nunca Beze Isso Também É Verdade Mas Pode Mentir Também Porque Muitos Homens Indianos Têm Namorada Já Namorou Já Mesmo Que Pessoa Fazendo Prostituta Muitas Pessoas Fazendo Isso Também Que Pagar Para Uma Mulher Para Fazer Essas Coisas Não Todas Não Todas Não Todas Tá Bom Primeira Coisa Isso Tudo Coisa Que Eu Falei Cinco Coisa Que Uma Solteira Sempre Vai Falar Que Eu Moro Sozinho Eu Nunca Bezei Eu Nunca Namorei Eu Nunca Abraço Mulher Mas Ele Tá Fazendo Todos Dias Muitos Rapazes Tá Fazendo Todos Dias Também Todo Mundo Não Tem Sorte Igual Eu Eu Nunca Fez Nada Você Não Acredita Mas É Vardagem Mas Tudo Certo Mas Muitos Indianos Já Fez Tem Namorada Fazendo Todos Dias Muita Coisa Abraçando Beijo Namora Qualquer Coisa Ele Tá Fazendo Muitos Rapaz Assim Tem Mas Esse Rapaz Quando Terminando Como Namorada Dela Então Esse Rapaz Procurando Uma Mulher Para Conversar Então Esse Rapaz Procurando Pelo Internet Uma Brasileira Que Muito Mais Rápido Aceita Amizade Para Conversar Outros Pais Pouco Leva Sério Não Elas Não Acerta De Outros Pais Mas Você Acerta Tudo Bem Não Tem Problema Agora Vou Falar Sobre Caçados Quando Ele É Caçado Ele Vai Falar O Que Primeira Coisa Ele Vai Falar Quando Um Indiano É Caçado Ele Vai Escondido Com Você Primeira Coisa Ele Vai Falar Eu Sou Solteiro Primeira Coisa Não Tem Filhos Moro Sozinho Não Gosto Morar Na Índia Eu Quero Casar Com Você Está Vendo Como Que É Essa Rapaz Você Gostou Então Mário De Mais Indiano Quando Ele É Caçado Para Enguinhar Mulheres Para Passatempo Para Joga Com Corpos Para Enguinhar Para Dar Muito Mais Sonho Muito Mais Impressão Para Você Que Você Vai Gostar Você Vai Mostrar Então Esses Rapazes Caçados Engra Muito Demais Mulheres Vai Falar Eu Sou Solteiro Não Tem Filhos Eu Moro Sozinho Mas Ele É Caçado Ele Tem Filho Também Claro Ele Mora Com Família Mas Ele Liga Para Você Madrugada Quando Família Dormindo A Esposa Dela Não Tem Problema Porque Ela Está Trabalhando Nada Ela Só Cuida Filhos Cuida De Crianças Casa Sogra Então Para Ela Não Importante Ela Vai Sabe Marido Está Trabalhando Está Conversando Com Algumas Pessoas Só Isso Que Ele Vai Fazer Se Ela Vai Visitar Para Casa De Mai Então Ele Sozinho Agora Ou Ele Vai Ligar Para Você Madrugada Também Dia Noite Ou Se Ele Vai Embora Para Trabalhar Outra Cidade Então Ele Sozinho Nesse Momento Ele Vai Chamar Brasileiro Nesse Momento Ele Vai Dar Muito Mais Sonho Eu Amo Eu Quero Casar Com Você Eu Sou Solteiro Eu Não Gosto Morar Aqui Porque Aqui Vida Há Aqui Vida Essas Coisas Isso Tudo É Mentira Ele Quer Escondido Com Você Ele Quer Campargila Tudo De coração Amor Para Você Para Enginar Para Passatempo Então Depois Ele Vai Falar Que Eu Quero Casar Com Você Eu Sou Uma Caçado Está Mentindo Com Você Que Ele Quer Casar Com Você Sobre Disso Já Gravei Que Você Tem Que Descobrir Com Documentários Que Ele Solteiro Ou Caçado Outra Coisa Aqui Pessoa Vai Usar Anais Você Vai Sabe Nada Muitos Rapazes Usa Também Aqui Muitos Rapazes Não Usa Também Só Usa Um Dia Duas Dias Uma Semana De Casamento Depois Ele Tira Também Muitos Rapazes Aqui Usa Antes De Casamento Também Coisa De Histologia Que Pessoa Comprando Para Usar Antes De Casar Também Depois De Casar Também Então Você Não Vai Saber Que Isso Coisa Para Casamento Ou Qualquer Coisa Casamento De Pouco Diferente Eu Vou Mostrar Aqui Você Vai Ver Tá Bom Antes De Casamento De Astrologia É Pouco Diferente Eu Vou Colocar Aqui Foto Você Vai Ver Então Isso Tudo Coisa 5 Coisas Sobre Solteiro 5 Coisas Sobre Caçados Ele Vai Sempre Conversar Você Tem Que Assiste A Vídeo Compartilha Também Vai Muito Mais Ajuda Essa Dica De Amor Tá Bom Você Gostou Tem Deixar Muito Mais Seu Like Dá Tudo Atenção Compartilha Por Favor Isso É Muito Mais Importante Se Você É Solteira Se Você É Caçada Se Você É Separada Você Quer Um Rapaz Você Está Procurando Você Está Conversando Ainda Isso Vai Muito Mais Ajuda Para Conhecer Seu Entiano Já Explique Tudo De Coisa No Um Video Tá Bom Inscreve Meu Canal Sempre Vai Ajuda Muito Obrigado